A palavra vivid em inglês quer dizer vívido, vivo, brilhante. E é exatamente essa a razão de batizar o Festival das Luzes em Sydney. A festa anual na principal cidade australiana enche a cidade de luz e turistas por 23 dias. As projeções acontecem na região chamada de Harbour City e são idealizadas por artistas do mundo todo. A maioria das fachadas dos prédios não escapa da profusão de cores e formas. Um espetáculo de arte e magia que tradicionalmente junta famílias e amigos. Nem a proximidade do inverno australiano é capaz de manter as pessoas longe das imagens que encantam Sydney literalmente. Música 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 Música